Primeiro round, lutem! Toma isso, vem aqui! Essa, vem aqui! Doa, é a copa! Vai ser uma explosão! Toma isso, vai ser uma explosão! Vai ser uma explosão! Vai ser uma explosão! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Vem aqui! Vem comigo! Toma isso! Toma isso! Vem aqui! Vem comigo! Vem comigo! Muito obrigado! Toma isso! Isso é bom! Vai ser uma explosão! O vitorioso foi decidido! Segundo round, lutem! Desapareçam! Vem comigo! Toma isso! Toma isso! Tiquei aqui! Não vai fugir! Não pode escapar! Não vai fugir! Não pode escapar! Não pode escapar! Não vai fugir! Não pode escapar! Vai ser uma explosão! É agora! Não vai fugir! Não vai fugir! Não pode escapar! Não vai fugir! Tira a hora! Toma isso! Muito fraco! Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vitorioso foi decidido. A última cara que você fez foi bem artística. A última cara que você fez foi bem artística. A última cara que você fez foi bem artística. A última cara que você fez foi bem artística.